A pior carne que você pode comer atualmente são os frangos. Peito de peru, peito de peru light, que todo mundo acha que é a coisa mais saudável do mundo. Isto é um lixo. Qualquer carne processada é péssima para a sua saúde. É um carcinógeno para você, tá bem? Então, não é só porque é excesso de proteína, não é só porque é proteína animal, é porque ela é uma carne, é um carcinógeno. Ela tem ali substâncias químicas que aumentam o seu risco de cancro.